Nesse episódio vamos conhecer Maceió, uma das melhores viagens que nós já fizemos. Sem brincadeira, é um lugar maravilhoso para você passar as férias. E esse vídeo tá cheio de dicas, hein? Aqui você vai ver as melhores praias, litoral norte, litoral sul, mirantes de cair o queixo. E prepara que tem muita emoção no passeio de quadriciclo. E o rio que vai te levando? Tudo de bom. Bora ver os peixinhos no mar? Só se for agora. Aqui você vai ficar de boa na lagoa. E esse pôr do sol é a cereja do bolo. Claro, não podia faltar dicas de como economizar, né? Tenho certeza que depois desse vídeo você vai querer ir correndo para Maceió. Bora conhecer esse paraíso. E chegamos em Maceió. Do aeroporto para o nosso hotel, nós viemos com a WS receptivo. Eles têm tanto transfer coletivo quanto privativo. E o coletivo tá no Prime Gourmet. Você compra um e ganha o outro. O nosso hotel, o Ritz Lagoa da Anta, também tá no Prime Gourmet. Você compra uma diária e recebe a outra de graça. E aqui, gente, é maravilhoso. Tem várias piscinas, quadra, spa e o quarto é super espaçoso. Vem comigo que eu te mostro tudo. A oferta que está no Prime Gourmet é da Suíte Premium. Com sala de estar, close de quarto, vista mar e banheira na acomodação. A área de lazer é ótima. A quadra, parquinho, salão de jogos, academia e piscinas. Para você aproveitar muito sua viagem. Rapidamente vou explicar para vocês como funciona a Orla de Maceió. Tem a praia de Pajussara, Ponta Verde, que é bem piscininha. Depois vem Jatiuca, que já tem umas ondas. E, por fim, Lagoa da Anta, que é a praia que fica em frente ao nosso hotel, que já é mais frequentada pelos surfistas, porque tem bastante onda. Mas fique tranquilo porque vamos passar por todas essas praias e você vai ver um pouquinho de cada uma delas. E é também em Jatiuca que fica um dos restaurantes mais famosos de Maceió, o Bodega do Sertão. Sim, isso na fachada é um bule. E dentro também é tudo decorado. E aqui serve comidas regionais, se é o que serve, se é aquilo. Tem muitas opções. Tem comidas aqui que você nunca ouviu falar, mas se você comer, eu tenho certeza que você vai adorar. As comidas típicas são deliciosas, vale muito a pena provar. E como é por quilo, dá para você pegar um pouquinho de cada coisa. E ainda tem sobremesa. O quilo custa R$ 79,00 e você pode utilizar o Prime Gourmet. No nosso caso, os nossos pratos deram esses valores aqui. Lembrando que quem está com o Prime Gourmet não paga o prato mais barato. Aí você já economiza, né? Depois já fomos gastar as calorias do almoço andando pela orla. E se você gosta de caminhar, reserva um tempo para você caminhar aqui pela orla de Maceió. Que é linda, cheia de coqueiros. Linda e muito segura. E um dos melhores lugares para assistir o pôr do sol é em Conta Verde. Olha só que espetáculo da natureza. Tá gostando desse vídeo? Então não perde mais tempo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho. No letreiro tem até música ao vivo. E agora a gente está na feirinha de artesanato de Pajussara. Aqui vende de tudo um pouco. É um ótimo lugar para quem quer comprar lembrancinha. E aí mãe, o que você está achando dos produtos da feirinha? Olha, os preços estão ótimos. E os produtos são muito legais, né? São. Olha essa camisa, gente. Se forem dividir o Brasil, me deixem do lado que tenha cuscuz e forró. Você quer ficar de colada? É desse mesmo. Praticamente em frente à feirinha de artesanato de Pajussara tem o pavilhão de artesanato. É bem pertinho mesmo. A feirinha e o pavilhão funcionam de manhã até de noite. E agora vamos jantar. Vamos jantar no Fusion Grill. Aqui funciona da seguinte maneira. Você pede um prato e no prato vem a carne e você escolhe os acompanhamentos que você quiser. Com o Prime Gourmet, você pede um prato principal e o outro sai de graça. Olha só, gente, que maravilha. Agora vamos meter brasa e vamos comer. Muito bem temperado. E olha, muito bem servido. É muita comida. E o ambiente também é ótimo. Só fica ligado nos dias de utilização do Prime Gourmet nesse estabelecimento. E a orla fica bem movimentada à noite. Muitas pessoas praticando exercício. Bom dia, meus amores. Começando o nosso segundo dia em Maceió. Já aqui, ó. Um bom dia. Tapioquinha feita na hora. Olha que maravilha. Quer um pedacinho? Você fica até perdido diante de tantas opções no café da manhã. E é tudo muito gostoso. E depois fomos no passeio de trimaran para ver as piscinas naturais. Quem é cliente Prime é só escanear o QR Code que já ganha o desconto. O trimaran não para no mesmo ponto que as jangadas. Ele para um pouco à frente numa área mais exclusiva das piscinas naturais. E além disso, o trimaran conta com serviço a bordo. Música Água morminha, muito cristalina, cheia de peixinhos. Eu estou babando com essa piscina. É muito linda, gente. É só vindo para crer. Se você quer fazer esse passeio, eu tenho algumas dicas para você. Anota aí. Marque a sua viagem para semanas de lua cheia ou nova. E para pegar a maré bem baixinha, sempre consulte a Tábua das Marés. E se você tem snorkel em casa, leve para o passeio. Porque o aluguel no trimaran custa 15 reais. E se você tem papete, essa sapatilha aquática também leve. Depois de aproximadamente uma hora e meia nas piscinas naturais, voltamos para a orla. Depois que o passeio acabou, fomos direto para o farol para aproveitar a maré baixa. Lembre-se que esse trajeto só pode ser feito em maré baixa. O nível da água precisa estar bem baixinho para você conseguir ir andando até o farol. Ah, e use chinelo ou papete para não machucar os seus pés. E chegamos no farol! E não deixe para retornar muito tarde. A maré vai subindo aos poucos. E voltamos para o Lopana. O Lopana é uma das barracas de praia mais famosas aqui de Maceió. Porque tem uma infraestrutura bem legal. Tem guarda-sol na areia, tem essa parte aqui de dentro que fica na sombra. Tem DJ, tem chuveirão se quiser dar uma ducha. E o melhor de tudo, aceita a Prime Gourmet no almoço. Se você quiser adquirir o Prime Gourmet para usar em restaurantes, hotéis, passeios e receber muitos descontos, manda mensagem para esse número aqui. Para o nosso almoço nós escolhemos esse prato e esse. Está aí uma dica maravilhosa para quem quer economizar. É só abrir o aplicativo e utilizar a oferta. A Praia de Ponta Verde e a Praia de Pajussara são as mais famosas. E as mais movimentadas também. E agora à noite, vamos jantar no Par Mediano. No Par Mediano de Ponta Verde, que é o que está no Prime Gourmet. Você compra um prato e ganha o outro. É só utilizar a oferta do Prime Gourmet. Olha como vem na conta. Um dos pratos vem descontado. Bom dia, meus amores! Começando mais um dia nesse paraíso. Hoje viemos para Paripueira, para a Praia de Sonho Verde. Viemos com a WS receptivo. Esse passeio está no Prime Gourmet. Você compra um e o do seu acompanhante sai de graça. Quem vem com a WS não paga. Dei use aqui no Anauê. Que é esse espaço maravilhoso. Com redes, guarda-sol, tem sombra, tem sol. Aqui é excelente. É aqui também que a gente vai almoçar. E é daqui que sai o passeio de jipão, que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu vou cantar nossa canção de amor. E vai ser tudo de bom. Olha só, olha só! E saindo do Anauê e andando para a esquerda, na Orla da Praia mesmo, você chega aqui no Rio. Gente, um rio delicioso. Água doce. E também tem o encontro do rio com o mar. É lindo demais. Um cenário de cair o queixo. E a sensação de deitar no rio e sentir ele te levando é maravilhosa. E agora vamos fazer o passeio de jipão, que é opcional. O tempo passa rapidinho porque tem um guia super bem humorado contando curiosidades da região. E quando você menos espera, já chegou na primeira parada do passeio de jipão. O mirante da praia de carro quebrado. E a nossa próxima parada está sendo na praia de carro quebrado, que foi eleita a sexta praia deserta mais bonita do Brasil. Em meio às falésias, tem mesmo um carro quebrado para você tirar uma foto. E olha só, o guia mostra mais de 25 cores de argila que eles retiram das falésias. Impressionante, né? Por fim, voltamos para o ponto de apoio, o anauê. E depois desse passeio maravilhoso, vamos almoçar. E olha só, camarão no abacaxi. Esse camarão no abacaxi está simplesmente divino. E dentro do anauê tem um quiosque que faz sorvete com técnica tailandesa. Além de super diferente, é muito gostoso. E sem gordura hidrogenada, viu gente? Uma delícia, muito gostoso. E por volta de 4 e meia, a WS deixa a gente no hotel. Olha gente, esse passeio em Sonho Verde surpreendeu, hein? Muito legal. Agora a gente está aqui na piscina do nosso hotel. Para terminar essa tarde com chave de ovo. Com direito, a música ao vivo. E agora a noite vamos jantar em outro parceiro prime. Numa hamburgueria com uma proposta super diferente. Aqui você vai comendo, pescando, tomando milkshake. Enquanto você vai jogando. Gente, os jogos são muito divertidos. São vários jogos. Tem uma prateleira cheia de jogos. Tem também videogame e karaokê para você passar aquela vergonha básica, né? Gostaria mais tanto de você. O povo fujo dessa sombra. Nem sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver o meu retrato. E hoje estamos começando o nosso dia nesse paraíso. Na Praia do Francês. Hoje o Neto buscou a gente cedinho no nosso hotel. Para fazer o litoral sul. Passamos pelo centro histórico de Maceió. E chegamos na Praia do Francês. E começamos aqui na Praia do Francês. Mas o combo que está no Prime Gourmet. É você comprar a Praia do Runga. E ganhar a Barra de São Miguel. Mas o Neto é muito maleável. Se você pedir para ele dar uma paradinha aqui. Na Praia do Francês. Ele cobra um acréscimo aí de 30 reais. Lembrando que esse preço que eu estou deixando aqui embaixo. É para ter quatro pessoas. É um carro só com você e a sua família. É um carro só com você. É um carro só com você. É um carro só com você. Eu vejo um carro por frente. E vejo ele para a minha própria coisa. Eu a gente pintou aqui. Pode ir para a minha vida. É um carro só com quem sabe. E um carro só com quem sabe. E entrei tal vez mais eu vou deixar de ficar. É um carro só com a minha vida. E agora estamos na Barra de São Miguel Aqui tem uma infraestrutura bem legal Tem bastante guarda-sol, tem aluguel de caiaque, stand-up E é também daqui que sai o passeio de lanchinha que a gente vai fazer agora A primeira parada do passeio de lanchinha é numa piscina natural Que você vê os peixinhos mesmo sem entrar na água É lindo demais E a segunda parada é num banco de areia no meio do mar Tudo rasinho, ótimo pras crianças brincarem E o final do passeio da lanchinha é aqui na Praia do Gunga Onde a gente encontra novamente o Neto A Praia do Gunga é bem movimentada Tem muitas barracas e muitas opções de passeio Dá um pause aí pra ver os preços O quadriciclo faz duas paradas Uma na Falésia e outra na Lagoa Doce E aí mãe, como é que tá a água da lagoa? Uma delícia Fresquinha Ai, ótimo O passeio de quadriciclo dura o total uma hora Depois disso o Neto já nos encontra pra levar de carro ao mirante do Gunga Que cobra entrada de 4 reais Mas vale muito a pena É uma imensidão de coqueiro que forma uma paisagem lindíssima E o passeio vai chegando ao final Mas antes disso o Neto tira uma foto espetacular na estrada E agora à noite nós viemos em mais um estabelecimento que aceita o Prime Gourmet A pizzaria Marguerita E a oferta aqui é a seguinte Você compra duas pizzas pequenas Uma você paga E a outra sai de graça Uma delícia Massa fininha, crocrante Muito boa E hoje acordamos cedinho pra fazer o passeio dos cânions do Rio São Francisco Que dizem que é lindo O passeio começa 4 horas da manhã 4 horas da manhã A Edvantur já buscou a gente no nosso hotel Pra enfrentar 5 horas de viagem São 5 horas até chegar aqui A primeira parada do passeio é no centrinho de Piranhas Onde a gente conhece o Museu do Sertão Piranhas fica no Sertão de Alagoas A cidade é patrimônio histórico e faz parte da Rota do Cangaço Lampião e Maria Bonita passaram por aqui Passamos pela usina hidrelétrica de Xinguó E depois pegamos o catamarã pra ver os cânions E navegando no Rio São Francisco De um lado nós temos Sergipe E de outro lado Alagoas Tem um guia que vai explicando tudo durante o percurso Deixando o passeio ainda mais interessante Depois de uma hora navegando pelo rio Chegamos ao ponto onde pegamos o barquinho Tem também o opcional do barquinho Que custa 20 reais E leva nos pontos mais estreitos dos cânions O passeio de barquinho é espetacular Uma pena que é super rapidinho Dura apenas 15 minutos Os paredões imensos e o rio verdinho É um cenário inesquecível Pra quem quer boas fotos Se liga na dica Sente na frente do barquinho E se você não quiser fazer o passeio de barquinho Pode ficar direto na área de banho Aqui tem um cercadinho Que é liberado pro pessoal entrar na água Esse cercadinho Ele é bem fundo, sabe? Por isso todo mundo Ou praticamente todo mundo Entra sim Com esse espaguete E aí mãe? Conta pra gente O que você achou dessa paisagem? Maravilhosa A força dos cânions O rio Esse conjunto É espetacular Aqui é uma hora de parada Já incluindo o passeio Que vai lá com os barquinhos Então é tudo muito corrido Agora já está chamando a gente O passeio em si é muito bonito A paisagem, nossa gente É assim, fantástica Mas é muito rápido É tudo corrido E a vontade era ficar por lá mesmo De tão bonito que é Mas a gente teve que voltar A boa notícia é que na volta Nós almoçamos E de bucho cheio Todo mundo é feliz Agora prepara Pra ir 5 horas de estrada Que vem pela frente Quando chegamos em Maceió Já era por volta de 9 horas da noite Não vou enganar não É um passeio bem cansativo Jantamos o prato típico Mais famoso de Maceió O chiclete de camarão Mas calma que isso puxando Não é chiclete não É queijo Esse restaurante não está no Prime Gourmet Mas como é algo bem típico da cidade Acho que vale a pena provar E hoje viemos no beat club mais famoso de Maceió O Ibiscus Ele fica em Ipioca Aproximadamente 25 quilômetros Da orla principal de Maceió Nós viemos pra Edmontu E eu vou explicar rapidinho pra vocês Como funciona aqui no Ibiscus Tem o Day Use De 55 reais por pessoa Que não está incluso no passeio Quem vem por conta própria Por exemplo Se você aluga carro E vem pra cá Quem vem por conta própria Pode utilizar o Prime Gourmet Agora quem vem com empresa Não pode Porque os guias ganham Comissionamento e tudo mais E aí não dá pra ter Duas ofertas cumulativas Essa observação está até lá no aplicativo E aí não dá pra ter E aí não dá pra ter E aí não dá pra ter Quem pagou o Day Use no Ibiscus Tem acesso à piscina Recreação infantil E as massagens são pagas à parte A vibe do ambiente é bem gostosa Tem DJ Também tem música ao vivo E pra quem quer mais exclusividade Tem o Ibiscus Lounge Que além do Day Use Tem que pagar pela cabaninha Cada lounge desse Cabe até 10 pessoas E também tem acesso direto Pra praia E agora vamos almoçar no Ibiscus Olha que prato lindo A cestinha comestível Agora se você quer uma foto Com esse coqueiro Se liga na dica Partindo do Ibiscus É só você andar Aproximadamente 10 minutos Pra esquerda E você já vai avistar o coqueiro E também é lá Que tem esse balanço Super instagramável Passamos uma tarde Muito agradável Por volta de 4 horas da tarde Saímos no Ibiscus Em direção ao hotel E agora a noite Viemos na hamburgueria rústica Gente, olha que belezura Está um cheiro maravilhoso E o melhor Está no Prime Gourmet Você compra um E o outro Sai de graça Deixa de papo Vamos comer Nossas escolhas foram Amostrado e Taca Mulheste Aqui tem uns molhos Super especiais E o hambúrguer É gigante Olha só isso aqui E hoje acordamos cedinho Porque de Maceió Pegamos um passeio Para Maragogi Que é um dos lugares Mais famosos em Alagoas Você tem que conhecer O horário Da saída do passeio Depende do horário Da maré baixa Inclusive Esse passeio É legal você marcar Para as semanas De lua cheia Ou lua nova Que é quando a maré Está mais baixa E você pode ver As piscinas naturais Nós viemos com a Edvan Tour Que está no Prime Gourmet Gente Você compra o seu passeio E o seu acompanhante Leva de graça Maravilhoso né Se você quiser adquirir Se liga que o telefone Está aqui na tela Só aplicar o nosso cupom Que você ganha R$10,00 de desconto Para adquirir o aplicativo Pegamos o catamarã E fomos nas piscinas naturais Onde tem um monte de peixinhos O ônibus voltou para Maceió Por volta das 3 horas da tarde Mas nós escolhemos Nos hospedar Dois dias em Maragogi Para conhecer as praias Mais lindas da cidade Fazer o passeio de bug Conhecer o caminho de Moisés E um montão de coisas legais Se você quiser ver Mais detalhes Dos nossos dias em Maragogi É só clicar ali no card De Maragogi Fomos para São Miguel dos Milagres Uma cidade encantadora Que também vai ter vídeo Aqui no canal Contando tudo No dia que voltamos Para Maceió Aproveitamos para curtir O nosso hotel Na parte da manhã E bem pertinho Da praia de Jatiuca Tem o Saminina É um restaurante Self-service E está no Prime Gourmet E o pudim do Saminina Foi considerado o melhor pudim De Maceió Então claro Que a gente tinha que vir aqui Provar né E é bom de verdade O melhor pudim Que eu já comi E da Orla Nós pegamos um Uber Que custou aproximadamente 15 reais E viemos para o Pontal da Barra Aqui no Pontal da Barra Tem várias lojinhas E o legal é que você vê As moças bordando Aqui é muito famoso O bordado filé Você vê elas bordando E vê também o produto final As saídas de praias As tiaras Tem muita coisa legal É no Pontal da Barra Que fica a Rua das Rendeiras É um lugar simples Mas com produtos Bem bonitos Nós não fizemos Mas a título de informação É daqui que sai o passeio Das nove ilhas Além disso Ainda tem o pôr do sol Na lagoa E agora já estamos no aeroporto Vamos voltar pra casa Espero que você tenha curtido Muito passar esses dias com a gente Se você gostou Não esquece Já se inscreve no canal Ativa o sininho Deixe sua curtida Compartilha pra todos Seus amigos E não esquece de ver Os destaques dessa viagem Lá no Instagram Que tem muitas dicas pra você Qualquer dúvida É só deixar no nosso grupo Do Facebook Trip Partiu Quem viaja mais feliz Ai, gente Eu vou com vontade de voltar Que é lindo demais Espero que você curta muito Um beijo E até a próxima E aí? Partiu?